Foi realizado na última quarta-feira o projeto Procon Itinerante. O trabalho desenvolvido periodicamente pelo Procon de Jatai tem o objetivo de levar até o consumidor orientações em forma de um atendimento rápido e objetivo. O Procon Itinerante é uma forma de nós levarmos o Procon mais perto da comunidade, mais perto dos consumidores. Sempre escolhemos algum ponto da cidade, com frequência estamos no shopping, é um local de grande circulação de pessoas e aproveitamos esse momento para levar mais informação aos consumidores, aqueles consumidores que de repente não conseguem vir até o Procon, que não tem costume de procurar os seus direitos. Nós estamos ali para prestar esclarecimento. É uma forma educativa de aproximarmos dos consumidores e levarmos até eles mais informações de como consumir bem, de como comprar com segurança, para que as pessoas possam evitar dores de cabeça no futuro. Isso, o principal objetivo então é a orientação ao consumidor, né? O principal objetivo é a orientação do consumidor, é educar o consumidor, levando informações acerca de compras, acerca de como se dá a garantia e de vários outros aspectos que envolvem aí uma relação de consumo. É um momento muito importante, onde os consumidores podem chegar até nós e os nossos técnicos estão preparados para suprir dúvidas com relação a financiamentos, como que se deve se dar essa questão, falar sobre consórcios. Estamos ali para prestar realmente informações para que os consumidores possam adquirir tanto produtos quanto serviços de uma forma muito mais segura. Isso, doutor. Agora já se pode fazer uma avaliação desse trabalho aqui em Jatáim? Então, a procura ainda é pouca, ainda é tímida, né? A gente gostaria que os consumidores que passassem ali, quando vissem o folder ali do Procon, já com explicativo, onde nós colocamos ali todos os atendimentos e as orientações que estamos prestando naquele momento, que as pessoas procurassem. É muito melhor o consumidor se orientar primeiro, para que depois possa fazer uma compra segura, aqui depois acontecer um problema e ele ter que enfrentar a dor de cabeça, ter que se deslocar até o Procon, e isso pode levar tempo, e também, ou muitas das vezes, procurar o Poder Judiciário. Então, é tentar evitar a dor de cabeça. Eu sempre digo que um consumidor orientado, ele tem o seu direito assegurado. E nós só podemos fazer isso através da educação, através da informação. É um importante projeto que necessita também muito da participação do consumidor, né? Precisa sim. Nós somos muito acostumados a reclamar depois que ocorrer o problema. Nós não temos a cultura da prevenção. E você se educar é prevenir como que eu vou comprar um produto, como que eu vou adquirir um serviço da forma mais correta, que não vai me dar dor de cabeça, se eu não tenho a devida informação. Então, nós temos que mudar essa cultura e procurar nos informarmos melhor. Até porque o consumidor tem os seus direitos. A Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 1991, é uma lei bastante protetiva, é uma lei que, de fato, pegou. Nós temos hoje uma das legislações que defende o consumidor, das mais modernas do mundo, inclusive outras legislações se inspiram na nossa. O que falta mesmo é o consumidor procurar mais os seus direitos e procurar sabendo o que quer, com responsabilidade. O consumidor, ao passo que tem direito, ele também tem dever. Então, nós temos que nos educar. E é essa a tentativa que o PROCON faz com o PROCON itinerante, com a divulgação na mídia e nas rádios, sempre levando a educação para que possamos diminuir cada vez mais essas contendas, esses dissídios entre consumidor e fornecedor. E, Zé, já existe uma data prevista para uma próxima ação? Não temos essa previsão, isso é feito de forma perene, embora não tenhamos datas agendadas. Sempre que nós temos uma disponibilidade em razão do nosso trabalho, e a gente já escolhe um dia para levar aí, em alguns pontos da cidade, o consumidor, o PROCON, perdão, mais perto dos nossos consumidores. O PROCON, perdão, mais perto dos nossos consumidores.